Seja bem-vindo ao Pai Tropical, dificuldade é knockdown Discriminam qualquer ser, se não tiver valor em real Falou em falar real, é comigo mesmo tal Governo desgovernado, comandado por boçal Uau, é o baque, quem mata mais os moradores de rua A polícia, a fome, o craque, o frio, a chuva, o pó Meu truto, inverno tá vindo aí, dois casacos e luvas Chapa, alimentar o morador tá hard Se o frango tá caro, ainda tem papelão na carne A cidade tá em greve, a situação tá grave Leboizão comprando debaixo da ponte à tarde Eu ajudo a maneira correta, ajudando o morador de rua Favorecido, um praço de comida, um trocado casaco Meu mano, pra não passar batido, divino Além da loucura, não interfere É Zona Oet com a DL, vai Enquanto frito eu já passei, quantos festas já me chutaram Quantos anos eu trabalhei, quanto álcool eles me tacaram Eu perdi meu emprego, minha família, aqui que eu vim parar Eu tenho que perambular, sem identidade, sem idade, sem lara Eu sento e forro meu papelão Esse pão não vou morder, eu valia quando eu ia votar Agora eles querem me varrer, meu problema é não saber escrever O deles é não me entender, e olhar a tela do celular E ter o dom da visão não vê Tá caro, fogo no índio Galdino em Brasília Em 97, 20 anos depois é o crack A crise, o golpe, o desemprego O esculacho em pinheirinhos, violência do marido Não é só passar o trator, nem tentar varrer igual lixo Eu sou tipo um corpo sem vida Pra vocês sem importância, se eu ficar fodido aqui Ninguém vai chamar uma ambulância aqui A maioria é igual a mim, embaixo dessa marquise Esperando que Deus olhe por mim E por onde eu andei, as ruas sabem Meu amigo é um cachorro e não tem mais ninguém Se tu vive pelas notas que te cegam Vai morrer pelas esmolas que te deram Quem tá lá fora sorri, quem chora tá aqui Bem-vindo ao país que escola é só pra mim Noria e uns controlam o sistema e roubam bi Ou trilhões diante dos nossos olhos Eu vim pra deixar claro esse meu ódio Transpira a revolta dos poros Vim pra apontar o op, vim por fogo nos fóruns Fico louco, sóbrio com tanto episódio É tanta corrupção que hoje o governo é negócio Eu quero logo resposta pra duvidar Cadê nosso dinheiro se não for pra escola publicar? Minha revolta é multiplar Qualquer voto nosso é morte súbita É muita verta disposta só em uma música É fato pro fato, pra acabar com a raça rápido Pra exterminar o senado e os deputado a cada passe Qual gato caça rato, pra não ter mais lava jato Pra não ter mais delação, premiada pra safar Só agradeço ao Costa pela oportunidade Eu precisava de um espaço pra cuspir o mais verdade Nós tamo invertendo o valor de ostentação Ostentação é o professor vim pra dar aula de Ferrari Na favela as mães ganham presente, dia dos pais Que nós entra no mercado, segurança vem atrás Delação premiada é coisa pra bandido rico Aqui em X9, nós explode amarrador no kit gás Sem ninguém pra registrar, teste de DNA Nós é filho de Kadim de cada um mesmo Eu sou um Kadim de Beira Mar, Kadim de Escobar Kadim de Marcola e um Kadim de Zé Pequeno Essa é a fábrica de monstro Os menor tão pau rebento, tudo pronto pro confronto Pior do que tu tá vendo Fala mal de outro MC, perdeu uma hora no estúdio No país onde as pessoas tão morrendo por um minuto Enquanto eu faço esses versos, uma mulher é assassinada E o pior que eu tô rimando apenas há 30 segundos Policial me deixa puto, até palha meu comércio Vou chamar o meu patrão porque essa coca é do Aécio Tô igual tiro de pistola